Eu Te Vejo Eu Te Vejo Vamos dar a meia volta Volta e meia, vamos dar Eu Te Vejo Eu Te Vejo Volta e meia, vamos dar Sorriso, abraço Pra você gritar Vamos dar a meia volta Volta e meia, vamos dar Vamos dar a meia volta Volta e meia, vamos dar Eu Te Vejo Eu Te Vejo Volta e meia, vamos dar Sorriso, abraço Pra você gritar Vamos dar a meia volta Volta e meia, vamos dar Vamos dar a meia volta Volta e meia, vamos dar Eu Te Vejo Eu Te Vejo Como é bom te olhar Sorriso, abraço Pra você gritar Vamos dar a meia volta Volta e meia, vamos dar Vamos dar a meia volta Volta e meia, vamos dar Eu Te Vejo Eu Te Vejo Eu Te Vejo Como é bom te olhar Um sorriso, abraço Pra você gritar Vamos dar a meia volta Volta e meia, vamos dar Vamos dar a meia volta Volta e meia, vamos dar Volta e meia, vamos dar